Minha mãe, minha mãe, menininha Ai, minha mãe, menininha, tô cantando Ai, minha mãe, minha mãe, menininha Ai, minha mãe, menininha, tô cantando Ai, a estrela mais linda, hein? Tá no cantuário E eu sou mais bonita, hein? Tá no cantuário O consolo da gente Ai, tá no cantuário E a estrela brilhante, hein? Tá no cantuário Quem mandou essa filha do chum Toma conta da gente e de tudo Quem mandou? Quem mandou? Minha mãe, minha mãe, menininha Vem a mãe Belinha do cantuário A estrela mais linda Tá no cantuário E a mão da doçura Tá no cantuário O consolo da gente Ai, tá no cantuário E a Oxum Mais bonita, hein Tá no cantuário Olha no que mandou Essa filha de Oxum Com a conta da gente De tudo cuidar O Loro me mandou É ó... Alá, alá, alá Alá, alá, alá Alá, alá, alá Alá, alá, alá Alá, alá Alá, alá